Oi pessoal, hoje eu tô indo pra cidade e vou levar vocês junto comigo, então vai deixando o like, se inscrever no canal que eu vou tentar mostrar pra vocês algumas coisinhas lá, tal, que eu vou resolver. Chegando em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. E aí 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 A primeira coisa que fiz, pessoal, a chegar na cidade foi logo vir na lotérica, né? Pagar as dívidas. Aí tô aqui pagando. Quando eu sair daqui eu converso com vocês. Enfrentei uma filha enorme aqui na lotérica agora à tarde. Aí já tô um pouco atrasada pra resolver as coisas que eu tenho que resolver. Eu ainda preciso ir no dentista. Então conforme for acontecendo as coisas por aqui eu vou falando com vocês, tá? Quando eu sair daqui eu converso um pouquinho e eu vou ver se eu encontro fralda em promoção ainda. Então eu paguei minhas dívidas agora e já volto com vocês. Eu saí da lotérica agora, minha gente. Aí eu vou na loja de aviamento e depois eu vou no dentista, tá? Comprar fralda pra Iloane também. Passando aqui perto da casa de Bahia. Bem no centro de Caruaru. Depois eu continuo gravando pra vocês. Tô olhando aqui os brinquinhos, pessoal. Eu preciso comprar um brinquinho pra Iloane. Porque o que a minha sogra deu ficou grande na orelha dela, né? E muitas meninas tinham me falado que não era pra mim usar por enquanto. Porque aquele brinco tava muito grande pra ela. Eu gostei desse aqui, ó. Tá de R$61,00, ó. Tá bem bonitinho. Esse rosinha aqui também tá bonito. Só que é carinho, né? Que é da Romanel. Tem outras coisas aqui, ó. Depois eu vou ver se eu compro um brinquinho pra ela. Não vai ser agora, não. Porque eu tô sem dinheiro. Depois eu compro. Eu vim aqui na loja de aviamento, minha gente. Aí eu tô narrando essa parte do vídeo. Ó o que eu vi aqui agora, ó. Que existia aqueles negocinhos aqui pra vender. Era pra ter comprado pro batizado de Iloane, né? Pra colocar pra enfeitar. Aí eu tô mostrando aqui um pouquinho pra vocês, tá? Essa aqui é a loja Viu. Ela fica bem no centro de Caruaro. Eu costumo comprar aqui. Tem mais outras duas lojas. Mas como eu fui nas outras e não tinha as cores que eu precisava. Então eu resolvi pegar aqui. Já que eu encontrei aqui. Eu peguei tudo aqui, né? Pra não tá comprando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então eu acho melhor pegar tudo num lugar, né? Porque às vezes quando a compra dá muito. Aí a gente tem um descontinho. Tá aqui minhas coisinhas, ó. Vou no caixa ali pagar, tá? A Pampage não tá mais na promoção, minha gente. Olha o preço, ó. R$ 97,99. Então vai ser o jeito eu levar hoje a Ranges Vermelha. Ó. A Mami Poupo. O preço dela, ó. R$ 60,44,99. Ó o preço dessa Ranges aqui, minha gente. Só pela misericórdia. Pior que o Luan tá precisando, né? Então eu vou ter que tá levando. Tô mortinha aqui. Os braços tá todo vermelho. Por conta da sacola pesada. Nem fui no dentista, minha gente. Tá? Não deu tempo não. Tava cheio de gente alotérica. E eu paguei o boleto da internet. E não deu tempo indo no dentista. Fui comprar essas coisas e... Pasme. Pode rir da minha cara. Quem já passou por isso vai saber. Quem nunca comprou uma coisa assim com preço e quando você chega em outro lugar tá com outro preço. Eu tava falando agora no WhatsApp com a Mãinha e eu tava explicando isso. Eu mostrei pra vocês, né? Que tava R$ 96,00. Na diariamente. A Pampage. Aí eu chego em outra farmácia depois que eu tinha comprado. E ela tava por R$ 89,00. Já economizava, né, minha gente? Mas... Já que eu comprei, agora eu tô aqui com raiva. Tô aqui com raiva porque era pra eu ter pesquisado mais um pouco, né? Mas por conta do tempo, minha gente, tá? Eu fico com medo de perder o ônibus. Eu já tô aqui no ônibus, vou fazer um lanchinho agora e chegando em casa eu falo com vocês e converso melhor com vocês. E eu fiquei pensando que eu deveria ter comprado na outra farmácia R$ 89,00. Mais um pacote. Porque do jeito que as coisas tão subindo, o provável vai estar mais caro na próxima semana, né? Então eu tô aqui arrependida, mas não dá mais tempo pra eu voltar lá, não. Aí, se Deus queira que semana que vem esteja nesse preço ainda. Pra mim ver se eu compro outro pacote e já deixo no estoque, né? Todo jeito, pelo que eu tô vendo, eu vou precisar assinar a Amazônia. Por conta que vocês falaram que tem muita promoção lá. Então eu vou tentar fazer isso, minha gente, porque tá cabido demais aqui na cidade. Até a Pampers menorzinha, aquela que eu pego na Americanas, foi R$ 20,00 da outra vez. Semana passada, 8 dias hoje, tá? E hoje tava R$ 23,00, você acredita? Já aumentou R$ 3,00. E eu olhei a data de validade também daquela Hans, que eu tinha perguntado e tirado a dúvida com vocês, né? Que a Hans tinha uma vermelha mais escura e tinha um álcool de vinho. A data de validade dela vai até o mês 11 desse ano. E a fabricação foi de 2020, minha gente. Bem antiga, né? Aí vai até o mês 11, de 2022, a data de validade. Então, provavelmente, logo, logo vai ter promoção, porque tem bastante ainda na brasileira. Então eles vão ter que colocar em promoção, porque senão eles vão perder, né? Porque tá pertinho já de vencer. Então eu vou ficar de olho, né? Porque se tiver promoção, como a Luana usa muita fralda, então eu vou pegar as minhas, embora que esteja perto de vencer. Embora que seja a versão antiga, porque falaram que a versão antiga era bem... Uns falaram que é melhor, outros falaram que não é, que era mais abafada e tal. Então eu pensei em pegar a Hans, mas a Hans não era respirável. Chegando em casa, eu vou conversar melhor com vocês a história dessa fralda aqui. E acabei pegando a Pampers, tá? Vou lanchar agora. Tá cheio de sacola aqui, minha gente, ó. Aqui tem mucilão. Chegando em casa, eu mostro pra vocês. Pampers. Meus braços aqui, tudo vermelho, ó. E aqui tá as coisas, ó. Que eu peguei. Vou mostrar pra vocês em casa. E aqui tá meu lanchinho. Vou comer agora. Uma coxinha e uma coca. O ônibus volta, pessoal, de Caruaru. Sai de Caruaru pra levar o pessoal de novo pra o sítio. E quatro horas da tarde. Então aí eu filmei pra vocês e a gente tava voltando já. Vou passar aqui em frente a UPA, tá? Essa é a UPA que eu costumo trazer, Luana, às vezes, quando ela tá doente. Que eu acho essa aqui mais fácil, né? Pra gente que mora no sítio, porque o ônibus passa em frente. Mas tem uma UPA também no Vassaral. O pessoal me falaram quem é de Caruaru. Que é melhor, né? Do que essa daqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu acabei lá ficando confusa na hora da compra do sabonete Dove. Porque as meninas tinham me indicado o Dove. Mas não me disseram qual que era. Aí eu falei com uma amiga no Instagram. E ela disse pra mim pegar o Dove Hidratação Enriquecida. Que era melhor. Eu não sei se todos são legais. Se são bons os Doves, tá? Mas deixa aí no comentário se esse é o melhor, né? Porque eu peguei esse. Aí na próxima compra eu posso testar outro tipo de Dove, né? Porque as meninas tinham me dito que o granado não é muito legal. Então eu vou trocar, né? Vou usar o Dove agora. Essa aqui é a UPA que eu falei pra vocês, ó. Eu sempre trago elônia quando ela tá doente pra essa UPA aqui, ó. Aí quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente já tá voltando. Então provavelmente lá pra cinco e pouquinho que eu chego, ó. A gente paga, pessoal, oito reais de passagem pra ir pra cidade. E oito pra voltar. Dá o total de dezesseis reais. Eu tô aqui com o meu dinheirinho já certinho aqui pra entregar a moça aqui que passa cobrando no lito do ônibus, tá? Aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. Acabei de chegar em casa, minha gente. Já tá escuro. Tá chovendo aqui, ó. Manhã ficou com a Elôane. E a Elôane tava querendo dormir e a Elôane tava querendo dormir e a Elôane não tá deixando. Porque senão, se ela dormir agora, né? É cinco e pouquinho da tarta. Se ela dormir agora, ela não vai querer dormir nem tão cedo. Vai pegar no sono lá pra uma hora da manhã. Ela tá ali com a minha bolsa. Eu vou tomar um banho e daqui a pouco eu continuo o vídeo junto com vocês. Já tomei um banho, minha gente. Vim aqui conversar com vocês, tá? Se ela não tá no tripé, não. Eu coloquei ela aqui na cadeirinha da alimentação de Elôane. Eu só vim conversar com vocês. Eu já vou iniciando esse vídeo agradecendo a amiga. Uma amiga lá do Instagram, do nada. Ela me procurou, né? A gente não tem intimidade. Eu não conheço ela pessoalmente. E ela disse assim, Aoscleide, como é que a Elôane tá? Me manda teu pix. Então, quando a gente tá mais precisando, minha gente, Deus nunca fecha uma porta pra não abrir uma janela. Então, eu quero muito agradecer a ela pela doação que ela fez pra Elôane. Vou mostrar aqui as coisinhas que eu comprei com o dinheiro que ela fez pra mim o pix, né? Eu quero deixar claro que eu não pedi a ela, tá? Foi ela que fez o pix pra mim. Diz que era pra mim comprar a fralda pra Elôane, né? Da Pampis. Porque eu já tava pensando em trocar. Pelo fato da Pampis não tá mais em promoção, como vocês viram, né? Então, pensei em pegar a Hangs. Mas aí, eu falando com ela no Instagram, ela disse que a Hangs não é respirável. Como a recomendação médica foi, por enquanto, usar fralda respirável. Então, por isso, eu comprei a fralda respirável, né? Pra usar, por enquanto. Vou fazer... Finalmente, eu vou fazer o que vocês tanto me aconselham, tá? Eu já tinha assinado a Amazon Prime pra assistir vídeo, né? Filme, essas coisas aqui na TV. Há muito tempo atrás, tem até vídeo aqui no canal. Porque ela é mais em conta do que a Netflix. Mas aí, eu não sabia que servia pra outras coisas, minha gente. Aí, conforme a Elôane foi assistindo muito desenho, eu tava pagando a Amazon pra ficar aqui. Só pra pagar. Porque eu não tava assistindo nenhum filme, nenhuma série. Aí, eu peguei e cancelei, né? Aí, agora eu vou assinar novamente. Se não me engano, parece que tá mais caro. Vocês me corrijam aqui nos comentários. Na época, eu pagava R$9,99, né? R$10. Parece que agora tá mais caro. Mas eu vou assinar, porque os preços aqui... É muito caro. Então, como as meninas falaram, né? É, Elce Cleide. Quem sabe você não arrumou uma pessoa aí pra você entregar. Mandar entregar na casa dela, na cidade. Então, eu tenho uma amiga que já é amiga que sempre compra algumas coisas pra mim, né? Ela tem canal no YouTube. Só que ela é amiga do crochê, tá? Minha gente. Aí, ela até... O ventilador daqui de casa, eu mandei entregar na casa dela. E ela pegou. Então, eu vou estar conversando com ela depois. Se ela concordar de eu colocar o endereço dela pras coisas de Elôane. Ficar chegando lá. E der tudo certinho, né? Sempre que tiver uma promoção que eu tiver com crédito ou que eu tiver com algum dinheiro em conta, né? Eu não sei dizer a vocês, né? Que eu não entendo se pode ser pagado em boleto, né? Vocês deixam aqui no comentário. Essa Amazon tem que ser paga assim no cartão de crédito. Porque não é sempre que eu tenho limite no cartão. E não é sempre que eu tô com dinheiro no bolso, né? Mas aí, se não me engano, os boletos, geralmente, é três dias pra pagar, né? Eu posso estar arrumando e pagando pra não perder as promoções relâmpagos que as meninas me mandam. Eu fico assim de queixo caído com preço, né? Muitas vezes tem frete grátis e eu não consigo. Porque ou eu tô sem dinheiro ou eu também não era prime, né? Nesse negócio da Amazon. Então, vamos lá pras comprinhas de Elôane hoje, né? Que eu vou conversando com vocês. Vocês viram a dificuldade que é ir daqui pra cidade, né, minha gente? Então, eu cheguei na cidade, era um e pouquinho da tarde por conta da estrada. Que a estrada aqui é muito ruim. É quase 40 quilômetros, tá? Então, eu ia pegar a Rangues Vermelha. Mas como ela não é respirável, eu acabei trazendo novamente, ó, a Confort Sec. E eu peguei a de tira de novo, tá? Por conta que a fralda calça, a amiga que fez a doação aqui pra Elôane... Muito obrigada, tá, amiga? Eu esqueci seu nome, me perdoe. É porque eu sou muito maluquinha. Eu cheguei com dor de cabeça aqui da cidade. Toda vez que eu vou pra cidade é muita coisa. Eu nem fiz a manutenção do meu aparelho, minha gente. Porque não deu tempo hoje, tá? Então, eu vou ter que tirar outro dia da semana pra mim, só pro dentista. Porque se eu for pra resolver outras coisas, não vai dar tempo. Eu fui pra lotérica, eu fui procurar. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, ó. 98 reais essa aqui. E quando eu cheguei em outra farmácia, sabe quanto tava? 80 reais. É, 89 reais, tá? Se eu não me engano, era 89 reais e 70 centavos. Eu já tinha economizado 8 reais, né? 7 reais fazia diferença. Mas aí eu fiquei com tanta raiva de mim. Tanta raiva. Que eu disse, mas quem é que nunca chega no lugar e compra as coisas e depois é que vai pesquisar preço? Eu sou dessas, tá? Vai acostumando. Então, eu peguei essa aqui. E a fralda calça dessa aqui tava em promoção, em outra farmácia. A 80 reais. Aí é o que acontece. Quando eu tava falando com a amiga que fez a doação, ela disse que a fralda calça, que é essa aqui, minha gente. Ó. Ela não é respirável. Essa aqui eu peguei na Americanas. Eu fui lá na Americanas olhar o preço. Olhar... Comprar essa aqui. E olhar a data de validade daquela Rangs antiga. Luana tá conversando aqui. Meu celular tá descarregando. Eu já tomei banho e voltei aqui pra conversar com vocês. Eu conversei tanto na rua com a amiga e com a maninha no WhatsApp que eu descarrego meu celular. E também gravei pra vocês na cidade. Aí eu não queria que esse vídeo ficasse longo. Mas eu sou tagarela. Aí, essa aqui, ela disse que ela não é respirável. Luana tá quebrando tudo lá dentro. Pera aí. Voltei. Luana tava batendo lá na... Naquele pote de água, né? Vem na hora ela quebrar aquela jarra. Vocês sabem, né? Uma jarra que tem aqui de barro. Aí sim, minha gente. Ela disse que essa aqui, ela não é respirável. A única respirável é essa, né? E eu não sabia essa diferença porque eu não entendo de fralda. Vocês sabem muito bem disso. Eu tô entrando na conclusão que vale mais a pena a gente pegar uma fralda mais cara do que pegar a fralda barata. Porque eu tive esse problema que eu tive com a Luana. Se brincar, eu gasto mais do que... Comprando fralda barata, né? Do que eu pegando uns pacotões desse aqui. Então, sempre que eu tiver em promoção, eu vou optar por tá pegando essas fraldas respiráveis, tá? Então, aqui as duas opções que eu tenho na cidade de fralda respirável é essa Pampers aqui e a Mami Pouca, tá? Então, eu acho que são as únicas respiráveis. Eu tenho também... A menina me disse a Personal, a nova, né? A Premium também é respirável e a Puri Natural. Mas são duas que eu não encontro aqui onde eu moro, tá? Então, eu acabei pegando essa. Eu peguei o tamanho XXG porque vocês sabem que eu tinha dito que tinha ficado... Achei pequena a forma, né? E essa aqui só veio 12. E eu já paguei nessa aqui 22 reais, tá? Então, não tava mais a 20. E a data de validade daquela Rangues que eu tirei a dúvida com vocês, tá? A data de validade dela tava de... Pra vencer agora no mês 11 de 2022, tá? E a fabricação dela foi de 2020, minha gente, ó. Ela tá bem antiga, né? Por isso que foi bom vocês terem me alertado. Mas eu acabei nem pegando ela, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês as pomadinhas que eu peguei. Então, minha gente, eu peguei essa colônia aqui pra Eloane, ó. Da Johnson, tá? Pra usar assim depois que dá banho, né? Peguei a Decitin, tá? Eu paguei 24 reais e 13 centavos nessa aqui. Essa é a menor. E nessa aqui, ó, que é a Bepantol. Depois eu vou tá falando durante os vlogs pra vocês o que é que eu tô achando quando eu começar a usar, tá? Foi 17 reais e 99, essa menor aqui, né? Eu tinha mostrado a vocês semana passada, falado que eu ia comprar. Só que naquela semana eu tava sem dinheiro. Aí a amiga tinha indicado esse aqui, minha gente, ó. Dove. Esse aqui é o sabonete líquido da Cabeças Pra Hidratação Enriquecida, ó. Foi ela que me indicou. E essas comprinhas aqui, da parte de Eloane, deu um total de 175 reais, tá? Então, boa parte desse valor aqui, ó. Acho que vai dar pra você... Não sei se vai dar pra você estar a ver. Boa parte. A maior parte desse valor foi doação da amiga. Então, que Deus abençoe e multiplique. Muito obrigada, viu, amiga, pela doação que você fez pra Eloane, tá? Que é a prova que eu comprei as coisas pra ela, tá? Aí eu peguei outras coisinhas que eu vou tá mostrando a vocês também. Fui no mercado, pessoal. Peguei dois pacotes de mucilom, arroz e aveia, tá? 13 reais eu paguei nesse aqui. Então, aqui no sítio onde eu moro é 15. Lá é 13. Então, sai bem em conta, né? Ó, dois pacotinhos eu peguei, tá? Aí aqui é um salgadinho que eu trouxe pra mim e um docinho. Aí eu fui na Americana, peguei outro biscoito de polvilho. Já que vocês falaram que biscoito de polvilho é bom, né? Que é pra dar pra Eloane. Então, eu peguei. Deixa eu ver aqui o que eu comprei mais, ó. Aí, como meu aniversário tá chegando, minha gente, tá? Eu vou fazer 24 anos agora, dia 15 de agosto. Aí, eu comprei essas coisinhas aqui, ó. Isso aqui são balões, tá? Eu comprei o número 2 e o número 4. Não sei se vai aparecer aí certinho pra vocês, né? Porque eu tô... E comprei esse negocinha aqui, ó. Que quando você coloca fogo, fica saindo umas velinhas, tá? Porque eu vou fazer foto. Não vou fazer aniversário, não vou fazer nada, tá? Um amigo meu vai tirar as fotos em casa mesmo aqui. Vou me arrumar. E se puder, eu boto aí na comunidade. E quem me acompanha nas redes sociais vai ver as fotinha que eu vou tirar, tá? Só pra ficar de lembrança mesmo meus 24 anos. Vocês acreditam que eu nunca tive aniversário, minha gente? Por isso que era meu sonho fazer o aniversário pra Eloane. Eu nunca, nunca, nunca na vida tive um aniversário, tá? Um dia eu ainda faço aniversário pra mim. Mas apesar que eu não gosto muito de comemoração, não. Aí, eu comprei esse absorvente aqui pra mim, ó. Eu não sei, nunca tinha visto falar nessa marca aqui. Mas eu peguei. Eu não me importo muito com marca, não, sabe? Apesar que eu sou bem alérgica também, assim como Eloane. Aí, tava em promoção esse chocolate aqui, ó. Três barrinhas dessas saíam lá na Americanas a 12 reais. Então, eu peguei três, ó. Tá? E ali na sacola, minha gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui na minha sacolinha só tem agora os meus crochêzinhos, tá? Essa bolsa aqui, ó. É tudo coisa de crochê, tá? É linha de crochê que eu vou tá fazendo algumas encomendas que, graças a Deus, apareceu encomenda pra mim. Então, eu vou tá fazendo umas toquinhas. E vocês que acompanham esse canal vão tá vendo aí durante a produção, né? Que eu gravo aqui vlog de produção. Vou mostrando pra vocês durante o dia. E quem acompanha lá no outro canal vai ver as peças prontas. Quem me acompanha nas redes sociais também, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado de ter ido pra cidade comigo. Fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Dizer aí nos comentários de onde é que você tá me assistindo, tá? Em um próximo vídeo, eu prometo que eu mando beijo pra todo mundo com o nome certinho de vocês. Porque eu cheguei na cidade agora e o vídeo já tá longo. Eu vou editar esse vídeo pra postar pra vocês esse vídeo. Porque amanhã eu pretendo gravar um vlog eu sozinha com a Heloana. Que amanhã vai sair pra cidade. Então, vai ser um dia eu sozinha aqui com ela, tá? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.